E foca nesse conselho, garoto. Quando faltar pouco e parecer perdido, olha pra frente e lança. Mira o centroavante e joga nele. Por mais difícil que seja, é o melhor a se fazer. Você vai perceber entre aplausos e vaias que quando isso acabar, nenhum de nós sabe muito bem o que dizer. Mas com certeza vai ver que valeu a pena cada minuto. Salve, salve, nação. Saudações, o Bruno Negras. Vamos fazer aqui um vídeo de homenagem pra ele, Diego Ribas, que está se aposentando. Irá se aposentar agora no término do Campeonato Brasileiro. E ele merece todo tipo de homenagem possível. Então, vamos homenageá-lo. Tem aqui uma mensagem que ele gravou e mandou, né, pros garotos, pros meninos aí que têm um sonho de jogar futebol. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Se você é flamenguista, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal Rubro Negro. Tamo juntos. Os créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição o link do canal ESPN Grupo Disney. Simbora aqui pro vídeo. Tá emocionante, hein, cara? Simbora. Portugal com Porto, Werder Bremen passou por vários, por diferentes lugares na Europa até voltar para o futebol brasileiro e terminar com muitos títulos no Flamengo, professor. Estamos ficando velhos, meu caro Abel. A gente falava de meninos. Nem lembre, nem lembre. Meninos da vila. Ele era um dos meninos do Santos. Sempre tem esses meninos em dupla, né? Ganso e Deibar. E era Diego e Robinho naquele ano mágico pro Santos. Parece que eu tô vendo esse menino ainda com aquele cabelo meio tigelinha dele sapateando no escudo do São Paulo em um dos jogos eliminatórios daquele campeonato de 2002. Isso deu uma confusão. Brilhando na final. Inclusive, ele tava machucado. Ele entra num esforço ali, numa tentativa que durou minutos, né? Ele sai com minutos daquela final histórica pro Santos. Depois, muito futebol na Europa. Uma passagem rápida pela seleção brasileira. Poderia ter sido até mais profícua. Principalmente no tempo que ele jogava realmente como meia, né? Nos últimos tempos da carreira. Numa atitude no Flamengo que surgiu justamente pelo excesso de bons nomes. Então, aquela coisa de acomodar nomes. A gente sempre pensava na possibilidade do Diego Volante. Ele chegou a jogar mais recuado. E nesses últimos tempos, entre idas e vindas, falava-se muito de saídas dele em outros momentos. Em momentos difíceis do Flamengo, pré-Jorge Jesus, era ele quem segurava o Rojão nas coletivas, nas entrevistas. Muitos altos e baixos, né? Nessa passagem dele pelo Flamengo. Momentos de muitas críticas de torcedores. Mas momentos importantes. Como ele vai lembrar nesse anúncio dele? Ele lembra, por exemplo, a gente já vai ver. Ele lembra, por exemplo, do lançamento que ele dá para o Gabigol. Naquele gol histórico contra o River Plate. Ou, você falou de seleção brasileira. O lançamento que ele dá para um gol do Adriano numa final de Copa América. Quando os argentinos já comemoravam o título com Carlitos, Tevez e companhia, lembra? Levanta a bola para a lateral ali para gastar tempo. Ele dá um lançamento e o Adriano, o Imperador, faz o gol. Agora a gente tem aí. Vamos ver o que diz o Diego. Depois a gente fala um pouquinho mais. Bora lá. Quando você conhecer o que é a glória, vai querer viver isso de novo e de novo. Calma, garoto. Você acha que vai chegar no profissional do Santos com 16 anos? Acha que vão te dar a famosa 10 do Pelé? Você é um caipira e vai ter que trabalhar mais do que os outros se quiser chegar na Europa. Ou você está sonhando acordado que vai chegar lá rápido e sair ganhando o Mundial logo de cara? Mas não tenha medo de se arriscar se chegar a uma proposta diferente. A vida e seu talento ainda podem te levar para os braços de uma nação. Mas você aprendeu e sabe muito bem que nada pode ser maior do que os seus valores. Nada é mais importante do que não desistir. Por isso, não duvide do que você está fazendo. E foca nesse conselho, garoto. Quando faltar pouco e parecer perdido, olha para frente e lança. Mira o centroavante e joga nele. Por mais difícil que seja, é o melhor a se fazer. Você vai perceber entre aplausos e vaias que quando isso acabar, nenhum de nós sabe muito bem o que dizer. Mas com certeza vai ver que valeu a pena cada minuto. Mas lembre-se, nunca perca o brilho nos olhos daquele menininho baixinho lá de Ribeirão Preto. E quem consegue voltar a ser menino, nunca vê o fim. Mas vê sempre um recomeço. Emocionante, cara. E arrepiado. Demais, cara. Demais. Valeu, Diego! Valeu, cara. Você é o cara, Diego. Muito legal o vídeo, né? O Diego conversando ali com os filhos dele e ao mesmo tempo contando sua história. Eu tinha citado Santos, Werder Bremen, onde ele foi eleito o melhor jogador numa temporada do campeonato alemão. Mas teve também, como a gente viu ali, teve Atlético de Madrid, teve Juventus, teve Fenerbahçe. Uma carreira realmente vitoriosa do Diego que a gente vê aí. Aqui, ó, estreia no Flamengo, né? Estreia em agosto de 2016, 283 jogos oficiais, 42 gols, 34 assistências. E uma bela coleção de títulos que tem duas libertadores. Recopa, duas vezes campeão brasileiro. Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, duas vezes. E quatro vezes campeão carioca, professor. Vamos lembrar que antes da fase de ouro do Flamengo, de 2019 pra cá, ele era muito cobrado por ser o craque do time, né? O craque daquele time, aquele time foi montado meio em função dele. Até por isso, toda essa cobrança tinha toda aquela história se Diego era realmente o cara pra levar um time nas costas ou não. Ele se beneficia da chegada de reforços de um time à altura da economia que o Flamengo tinha feito e depois passou a reinvestir do futebol. E falamos aqui dos problemas que ele teve, das rugas, das idas e vindas. Olha, no Frigia dos Ovos, uma despedida muito bacana. Ele sai por cima, ele sai da melhor maneira possível de um clube, ele cita, a nação, né? Ainda havia uma nação pra aparecer do caminho dele, ele que brilhou em tantas nações, sai por cima em relação à nação rubro-negra. Uma bela carreira essa do Diego, um jogador pra história. E olha, a gente só chama de Diego Ribas porque apareceu muito o Diego Souza, tinha que diferenciar de alguma maneira, né? Mas ele será pra sempre o Diego, né? O Diego dos Santos, o Diego dos Juventus, o Diego do Atlético de Madri, o Diego da Seleção Brasileira e o Diego nessa parte final da carreira, tão vitoriosa como a gente viu aí no quadro do Flamengo. Isso aí. Vai, galera, o multicampeão Diego! Cara, só com a camisa do Flamengo ele conquistou 12 títulos, duas Comembol Libertadores, uma Comembol Recopa, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas. Cara, olha isso! 283 jogos oficiais, 42 gols, 34 assistências. São os números de Diego Ribas. Cara, pro meia, né? Que joga ali de meia, armador, volante às vezes. Então, ele teve 42 gols e 34 assistências. Ele está terminando, cara, por cima. Por que por cima? Porque é o ano que o Flamengo venceu a Copa do Brasil e a Libertadores. E ele está encerrando a carreira, né? Está se aposentando como jogador, saindo por cima. Parabéns, Diego! Muito obrigado por tudo que você fez, por esta camisa, pelo manto sagrado. Você honrou essa camisa. Nunca vou esquecer, Diego, por exemplo, aquele lançamento que você fez na final da Libertadores em 2019 para o Gabigol. Aquele lance virou o jogo. Aquele lance nos trouxe a Libertadores de 2019. Muito obrigado, Diego. Nunca vou esquecer disso, cara. Você é um vencedor. Você é um cara do bem. Você é um cara que merece tudo de bom. E que você, Diego, e sua família possam desfrutar de tudo que você conseguiu com a sua bela carreira de jogador de futebol. Parabéns! É isso que eu desejo para você e sua família, Diego. Muito obrigado! Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Se você gostou do vídeo, se você se emocionou, se arrepiou como eu aqui, deixa o like. Se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Quando o cara é fera, quando o cara é bom, a gente faz aqui homenagens para ele. Tá bom? Isso aqui é Flamengo. Saudações! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho